E aí, galera! Da sua frente, tô aqui de novo, comprei os itens na cidade, tava vendendo barato, de pike, não precisei da mix, nada, comprei o melhor que tinha pra vender, e vamos ver como é que ele fica aqui em... E aí, o FT1, pode ver que tá tancando, meus status são esses, tá tancando bem ele... Como a sua senha tá aqui, eu vou colocar ela bem aqui perto... Eu deixei ele ali, invisível, e fico usando aqui, ó, o pike, ó... Como você coloca uns itens melhores nele, ó, já tá tancando bem melhor, já posso usar o alto aqui e ficar só no poste da mana... Podem ver aí, ó... Tá tancando melhor... Não tão bem, mas já tá bem melhor do que antes... Essas bruxas miseráveis daqui, ó... Eu vou lhe falar, elas comem uma mana do pike, qualquer chá... Então você tem que matar logo elas... Focar pra matar elas logo... Ó, o pike tá bem melhor agora... Em FT2 não tô tancando tão bem ainda... Mas como aqui eu já tancou bem, eu posso matar aqui até... O 117, 118... E vou tá tancando o HS... Como a vitalidade não é pra vida toda... É só por enquanto... Então compensa botar a vitalidade pra mim tancar e ficar assim, ó... Usar o alto aqui e só ficar só na mana... Ó como é que meu HP tá descendo... Devagar... Antes não, é na sua ofensa... Demora matar um pouco? Demora... Mas mata... Não tô sofrendo tanto mais... Aí, ó... Agora sim... Eu gosto assim... Gola do chá... Por enquanto aqui, ó... Desse jeito... Tá... Mata todos os mob... E quando mata... Mata tudo de uma lapada só, né... Ou vai cair um de cada vez... Dois, três... Aí, ó... Beleza... Fica passar um pouco a assassina pra cá... Agora na assassina... Vou pegar os ídios do PS... Coupei na cidade, ó... Paguei 10kk... Dez dos cacá... Vou colocar a armadura... A luva... Vou deixar só... O graça dele da... Da assassina... Ai, ela tá sem força... Sabe que eu esqueci de alguma coisa... Não tem problema não... Ó... Ó... Mesmo assim, ó... A assassina na sofre um pouco... Mas só que o HP, ó... Diminuir um pouco, ó... Tá caindo mais devagar um pouco... O HP... Já tá ótimo... Mas não tá melhor ainda... Podem ver, ó... O pack da tanca bem mais... Que a única coisa que eu não tô pegando aqui... É o... Spec... Adicional... Mas dá pra ir aqui devagarzinho, ó... Então a... Entre a assassina e o pack... É melhor o pack... Podem ver, ó... Deixa eu tirar do modo invisível... Agora sim... Aí os móveis vêm todos... Ó... Tô tentando que, ó... O HP já tá descendo um pouco de mais devagar... Deixa eu ver essa... Uhum... Olha aí... Podem ver aí, ó... Infelizmente eu não achei os itens de assassina... Na cidade pra vender... Então eu sempre procuro na cidade... Todo dia eu procurar... Procurava e hoje eu achei... Demorou, mas eu achei... Vocês podem juntar dinheiro... Se quiserem dar mix... Vocês podem achar na cidade... Demora um pouco, mas acham... Então a assassina tá tancando... Aqui em FT1 de boa... No leve dela com esses itens do pipe... Então tá aí... Agora eu vou mostrar... Sai daqui... Vamos pra FT2... Tem um ali já... Preciso fazer um HS6... Só pra mostrar pra vocês... Então bota essa cena... No modo invisível... Eu uso o Alas... Pra ajudar o pipe... No EVAT... No EVAT... Então bota essa cena... Vou fazer logo aqui com a assassina... Tá aqui... Vamos lá... Eu posso ficar aqui na entrada... Infelizmente ó... A assassina aqui nesse mapa... Vai... Não dá... Mesmo que esses itens aqui... Ela não tá tancando tão bem... Vocês viram... Não vou nem arriscar mais de novo... Então o jeito é... Deixar tudo na mão do pipe... Se com esses itens aqui... De PS... Ela não tá desse jeito... Imagina quantos itens dela... Então o único jeito é deixar com o pipe aqui mesmo... Deixar um pouco mais aqui perto... Pra pegar o EVAT... No pipe... E deixar o pipe aqui ó... Uhum... Uhum... Ó... Podem ver ó... Nem tanto aqui na frente também... Ó... É o único jeito de deixar o pipe... Mais ou menos um pouco mais atrás... Solta o veneno... Solta o veneno... Pra ajudar... Ele também não tá... Essas coisas todas... Mas em FT1... Ele tanca bem melhor do que... É... Eu acho que ele é igual... Tá 10... Entendeu? Dá pra ficar aqui assim ó... Ele tancaria melhor... Se tivesse mais alguém com ele ali no meio... Na PT... Botar o pipe pra matar... Se tiver alguém tancando junto com ele... Ele mata bem... Porque ele não vai levar o dano total... Mas aqui ó... Dá pra ver que o pipe tanca bem melhor que a assassina... Então já tá chegando ao fim já... Do pipe da assassina... Hoje eu pego 12x nele... E eu já tô correndo atrás dos itens do 120 de pipe... Pra fazer o vídeo lá em AD1... Ó... Mas... Pra vocês verem ó... Sofre um pouco... Mas dá pra... Pautar eles... Podem ver aí ó... Então o pipe é... A melhor opção entre... A assassina e o pipe... Que eu indico o pipe... Solta o veneno ó... Dá pra usar o auto-click de boa ó... Só ficar aqui na entrada... Não precisa ir lá pro meio... Por enquanto... Eu não... Eu não vou tancar mesmo... Ela tá bom já então... Olha aí ó... Vocês podem usar o gelo... Só que meu gelo tá level 1 ainda... Por isso que não tá... Faz muito efeito... Infelizmente o meu auto-click... Nesse veneno aqui ele não... Eu tenho que bater um pouco lá de fora... Pra pegar nos mob... Mas tá aí ó... Se ficar assim na ponta... Assim dá pra matar de boa... Agora se eu pus esse... Power... Nossa Deus... Não ia dar nenhum... Nenhum chá aqui... Valeu... Fizendo... Até o próximo aí... Ele vai tá 12x... Tchau... 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 Tchau...